É hora de dica feminíssima por aqui, hoje nós vamos falar de Estofaria Venturini. É impressionante gente, como toda semana nós temos alguém nos perguntando, que nos assiste, da onde que é esse sofá aqui do nosso estúdio. Esse sofá aqui foi feito especialmente para o nosso estúdio, construído do zero, da Estofaria Venturini, pela Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini faz esse tipo de trabalho, ela renova aquele seu estofado antigo e também faz aquele estofado dos seus sonhos. Você imagina, tem uma foto de uma revista ou no Instagram, é só mostrar para a Estofaria Venturini que a Estofaria Venturini faz. A Estofaria tem uma larga experiência no mercado aqui no Rio Grande do Sul, não é à toa, que ela é sempre a escolhida pelos melhores arquitetos e decoradores aqui do Rio Grande do Sul. A Estofaria Venturini está presente no meu estúdio, está presente na minha casa, porque eu sou fã da Estofaria Venturini. Agora, três endereços para vocês. Um na Miguel Tostes, que é o endereço mais antigo, na José do Patrocínio e também no litoral, na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa. A Estofaria Venturini, ela cumpre o que promete e sempre faz coisas lindas com uma qualidade assim impecável e inigualável. Chama a Estofaria Venturini para renovar os estofados da sua casa.